O que é isso? É isso? Não sei! Eu sou a despecedora! Eu gosto de aqui! Olha aí! Vamos jogar aqui! É boa ou não? Não! Sério? Papai, você tá vendo? Quer? Um rapaz! Um rapaz! Eu vou ter uma ratoeira! Não vai dar uma ratoeira! Olha, dá pra gente sofrer a pão minha! Olha! Só! Será que dá pra entrar nesse rapaz? Eu vou virar um rapaz! Não! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! É! É! Eu vou vir na corte! Eu não preciso! Tá! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Tota a corzinha mesmo! Tota! Olha! Olha aqui! Olha aqui! Ai meu Deus! Vai! Vai! Ai meu Deus! Aqui! Aqui! Olha! Ai meu Deus! Já começou! Já começou! Já começou! Já começou! Não quero! Não quero! Não quero Não quero Não vou Obrigada Nossa, não faço, irmão Tô gravando Meu papi Tchau Tchau Cai Eu tô perdida, gente Ele sabe só Ele não viu uma pessoa Atrás de um quadro Ela vai me pegar Ela vai me ver onde eu tô, gente Traz o quadro O quadro, gente Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra Espera E aí E aí E aí E aí Ele vai subir a cola Ele vai subir a cola O que você subiu Olha aí Ele vai subir a cola Ele vai subir a cola